Oi galera, a influenciadora e empresária Bianca Andrade compra uma mansão pra lá de luxuosa. A mansão de Bianca Andrade custou cerca de 18 milhões de reais, tem um aras e até um aquário pra tubarão. Então, assista esse vídeo até o final e saiba tudo sobre a nova mansão de Bianca Andrade. Bianca Andrade ficou sumida das redes sociais por um mês e voltou nessa segunda, dia 1º de maio, contando essa super novidade. No feed do Instagram, Bianca postou uma foto na nova mansão e disse o seguinte, abre aspas, Realização. Comprei a minha primeira casa, que é literalmente um sonho. Essa agora é minha, uma das minhas maiores conquistas. Olha, chega eu tô brilhando de tão realizada. Fecha aspas. A mansão de Bianca Andrade fica localizada em um condomínio na região da Granja Viana, zona oeste de São Paulo. O que não falta nessa mansão é espaço e privacidade. O imóvel tem um terreno de 2.400 metros quadrados e é sem vizinhos, isso mesmo. A fachada da mansão de Bianca Andrade é toda de vidro. A mansão de Bianca Andrade tem cinema pra 12 lugares, tem vaga pra aproximadamente 10 carros, escritório, duas dependências pra empregados, quatro suítes com closets, mas uma das coisas que mais chama atenção nessa casa é com certeza o aquário. A mansão de Bianca Andrade tem um aquário pra tubarões com 34 mil litros. E o melhor é que o aquário dá acesso pra sala de jantar, então ela pode ficar em casa relaxada e vendo os tubarões e os peixes, já que no aquário também tem vários peixes. Do lado do aquário de tubarão tem um spa, então quem tiver coragem pode ficar relaxando ao lado dos tubarões. Os corretores garantem que o vidro que separa o aquário do spa é super seguro. A mansão de Bianca Andrade também tem sauna, salão de festas, canil com ar-condicionado, academia, um heliponto e várias outras coisas. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa mansão e te espero no próximo vídeo. Bye!